Pessoas com problemas neurológicos, como por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, tem mais risco de má circulação e trombose? Será que tem como se proteger? Quais medidas? O que fazer para poder cuidar da circulação, fortalecer as veias nesses casos? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, embolia, trombose, duro inchaço nas pernas, varízes, você tem que se inscrever no canal e toca no sininho para ativar as notificações, para você ser avisado de tudo o que acontece aqui, para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E já aproveita para clicar no gostei. Quando você faz isso, o seu like, o seu joinha, a sua curtida é muito importante para impulsionar o nosso trabalho. Dessa forma a gente consegue chegar até mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Então o nosso assunto de hoje vão ser as escleroses com relação à má circulação e à trombose. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito com 10 dicas práticas para te ajudar a combater a má circulação e fortalecer as suas veias contra a trombose. Então vamos começar pela esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença neuromuscular. Ela afeta os nervos e, consequentemente, os músculos também. E ela é progressiva. Ela é degenerativa. E ela vai afetando, com o passar do tempo, as células nervosas responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários, que são aqueles músculos que você controla, não é verdade? Igual o coração é um músculo, mas a gente não controla. Os nossos intestinos são músculos, mas nós não controlamos. Na esclerose, são os músculos que nós controlamos. Existem vários músculos. Nos braços, nas pernas, da respiração, na fala, que você mexe quando quer. E existem outros músculos, como eu já te falei, do coração e do intestino, que eu não tenho controle algum, que eu não consigo regular. Eu não consigo acelerar o meu coração voluntariamente, só de pensar nisso. Então são esses músculos voluntários que a esclerose lateral amiotrófica afeta, que ela ataca, que ela compromete. Porque ela ataca principalmente os neurônios motores, que são responsáveis por transmitir os impulsos elétricos do cérebro para os músculos voluntários, que são aqueles músculos que controlam esses movimentos quando eu quero, e não os músculos involuntários. À medida que a doença vai progredindo, esses neurônios motores que levam o impulso nervoso, eles vão se deteriorando. Eles vão morrendo. E aí, com a evolução da doença, o passar do tempo, o resultado acaba sendo a incapacidade de a gente poder controlar os nossos músculos. A pessoa acaba ficando limitada, não consegue pegar as coisas, ela não consegue beber alguma coisa, enfim, ela começa a ter limitações nas suas atividades diárias. E quando a doença vai avançando ainda mais, a pessoa acaba ficando com a paralisia progressiva, tornando incapaz de mexer os membros, de falar, de engolir, de respirar. E infelizmente, essa doença não tem cura definitiva até a data da gravação desse vídeo. A medicina vai avançando e pode ser que futuramente nós já tenhamos, mas até o momento não. A esclerose múltipla é outra doença, também crônica, mas nesse caso ela é uma doença autoimune. E principalmente acomete o sistema nervoso central e não os neurônios periféricos. Autoimune significa que o nosso próprio corpo ataca, por engano, as células dele mesmo. É como se os soldados de defesa atacassem a cidade que ele mesmo defende. Então, de certa forma, é um erro do nosso corpo que afeta a bainha de mielina, que é uma capinha que reveste os nossos neurônios, as nossas próprias células de defesa, destroem essa bainha de mielina do nosso próprio corpo. E essa destruição da mielina progressivamente vai resultando em danos aos nervos, interferindo com a transmissão dos impulsos elétricos ao longo dos nervos. Isso vai se refletir na incapacidade de controlar alguns movimentos de forma semelhante à esclerose lateral amiotrófica. Só que a esclerose lateral amiotrófica é na periferia, a esclerose múltipla é no nosso sistema nervoso central e ela é autoimune. A esclerose múltipla é uma doença imprevisível, variável, uma ampla gama de sintomas neurológicos que podem variar de pessoa para pessoa. Os sintomas mais comuns incluem fadiga, fraqueza muscular, dificuldade para coordenação motora, problemas de equilíbrio, tonturas, formigamento ou dormência em alguma parte do corpo, problemas até mesmo de visão quando acomete os nervos que controlam a nossa visão, e problemas também que envolvem a bexiga e o intestino. Então a pessoa acaba tendo problemas de controlar a urina, a parte digestiva, a evacuação e também alterações cognitivas. A pessoa começa a ter dificuldades na memória, de concentração e algum problema também com relação à cognição, absorver conhecimentos novos. Então esses pacientes, tanto de esclerose lateral amiotrófica quanto de esclerose múltipla, eles têm um risco aumentado de doenças da circulação, como a trombose, como a embolia, principalmente devido à mobilidade reduzida dessas pessoas, à imobilidade progressiva, já que a pessoa vai perdendo a capacidade de realizar suas atividades diárias como andar. Então a doença em si, a esclerose, ela não causa má circulação e trombose, mas a limitação que ela causa, aí sim vai causar uma dificuldade na pessoa de andar, caminhar, e aí sim vai refletindo um risco maior de má circulação e trombose. Porque mais de 90% da circulação das veias das nossas pernas depende do bombeamento ativo do sangue pelo músculo da panturrilha. Então pessoas acamadas, pessoas que fazem uma viagem prolongada e ficam muito tempo parado, tudo isso são fatores de risco para a coagulação do sangue nas veias da perna. Então as pessoas que têm limitação de movimento na esclerose, tanto lateral amiotrófica quanto a esclerose múltipla, elas vão ter dificuldade de fazer esse retorno venoso, ou seja, elas não vão conseguir ser ativa, andar, e isso vai acumular sangue nas pernas e causar má circulação e trombose. Então a falta de movimento das doenças esclerosantes, elas aí sim vão levar problemas como inchaço, edema, estagnação do sangue nas extremidades como nas pernas e nos braços, e isso aumenta o risco de trombose e de embolia nessas pessoas e de outras complicações circulatórias. Então não é a esclerose em si que afeta as veias, não, a esclerose lateral, a esclerose múltipla, elas afetam os nervos. E aí sim a pessoa, por estar limitada nas fases avançadas da doença, aí sim indiretamente ela vai ter má circulação. Então não é diretamente que as escleroses afetam a circulação, é de forma indireta, já que elas impedem a pessoa de se mover, de ter uma vida normal, e com o passar do tempo ela vai gerar a má circulação. É muito importante a gente ressaltar que o risco de má circulação e trombose vai variar de pessoa para pessoa, dependendo de vários fatores. Não só a gravidade da doença, seja da esclerose, do grau de imobilidade, se ela é uma pessoa parcialmente dependente, se ela é uma pessoa totalmente dependente de alguém, e outros fatores de riscos individuais também, não é verdade? Se a pessoa tem histórico na família, se a pessoa fuma, se a pessoa está acima do peso, enfim, tudo isso vai interferir também, vai ser outros fatores de risco que a gente também tem que levar em consideração. As pessoas com esclerose múltipla, da mesma forma da esclerose lateral amiotrófica, dependendo da progressão da doença, já que algumas pessoas a doença tem a hora que avança mais depressa, a hora que ela avança de forma mais lenta, mas nas escleroses vai ser dessa forma. Quanto mais imobilidade, mais chance de má circulação e trombose. É importante a gente lembrar que o risco de má circulação e trombose em pessoas com esclerose é considerado baixo nas pessoas que estão ativas, que estão se movimentando, mas com o passar do tempo, quanto mais a doença progride, maior vai ficando esse risco de a gente ter complicações circulatórias. Existem sim formas de se proteger, de se cuidar, mas antes disso vamos entender como é feito esse diagnóstico, como que eu descubro se a pessoa tem esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla. Geralmente a gente tem uma combinação tanto de sinais e sintomas clínicos, exames neurológicos e testes de exclusão de outras doenças de saúde que podem apresentar sintomas semelhantes. Então não existe um único teste diagnóstico definitivo, por exemplo, para a esclerose lateral amiotrófica. A gente faz testes, por exemplo, de reflexos, aquele martelinho no joelho da pessoa que faz a perna mexer. A gente faz exames de forças musculares, a eletroneuromiografia, por exemplo, para ver como que está a transmissão nervosa, testes de coordenação motora, de sensibilidade, talvez tomografias para ver se não tem, sei lá, um tumor na cabeça ou outra doença que pode estar causando. Então o diagnóstico vai ser mais ou menos de exclusão. Exames de sangue para a gente ver se não é outra doença. Ressonância magnética também pode ser muito útil. Então o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica não tem Ah, vou fazer um exame de sangue, vai dar positivo à esclerose. Não, ele é baseado numa constelação de sinais e sintomas, de testes, de exames que vão no final me ajudar a entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Em alguns casos nós fazemos até mesmo testes genéticos para a gente saber se a pessoa tem ou não a esclerose lateral amiotrófica. Às vezes a gente precisa estudar o líquido que fica dentro do cérebro através de uma punção na coluna, uma punção lombar. Então tudo isso vão ser exames que eu vou poder tentar rastrear o que está acontecendo. Da mesma forma, na esclerose múltipla também não tem um único teste definitivo. Assim como na esclerose lateral amiotrófica, na esclerose múltipla eu também vou pesquisar diversos exames ressonância, eletroneuromiografia, punção lombar, exames de sangue, testes genéticos, enfim. E depois que a gente está entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa, a gente vai começar a pensar no tratamento para impedir a progressão da doença. Então na esclerose lateral amiotrófica, até hoje a gente não tem um tratamento específico que reverta ou que cure a doença. A gente tem alguns medicamentos que vão ser prescritos para aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença. E aí a gente tentar dar um pouco mais de qualidade de vida para o paciente. Para isso é importantíssimo o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. Então a gente tem o riluzol e da varone para a esclerose lateral amiotrófica, para a esclerose múltipla. Tem outros medicamentos também que retardam a progressão da doença, que diminuem a atividade inflamatória imunológica, já que ela é uma doença autoimune. Então a gente tem outros medicamentos que podem ajudar a diminuir a frequência e a gravidade dos surtos, já que a doença faz períodos de progressão e de remissão. Então algumas vezes a gente usa interferon, glatirâmer, outros remédios mais complexos como fingolimode, como a teriflunomida, enfim. Várias medidas a gente pode fazer para poder prevenir a progressão da doença. Mas com relação à prevenção da má circulação e trombose, nesses pacientes de esclerose lateral amiotrófica e nesses pacientes de esclerose múltipla, o principal é a gente combater a imobilidade prolongada. É esse que é o fator de risco para a trombose nessas pessoas. Então é importante a gente tentar colocar as pessoas com esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla para se movimentar regularmente dentro das suas capacidades, fazer exercícios de bombeamento de panturrilha, atividades manuais para estimular a circulação. E se a pessoa estiver já em estágios avançados, extremamente limitados, a gente tem compressores pneumáticos que são dispositivos que a gente coloca na perna da pessoa e tem uma bomba que insufla aquele compressor simulando uma caminhada, fazendo bombeamento ativo da panturrilha, do sangue das pernas daquela pessoa para evitar que ele fique estagnado, fique parado ali e forme coágulos e cause doenças como a trombose ou a embolia. Então a prevenção da trombose e da má circulação nessas pessoas geralmente não é medicamentosa, é realizar exercícios leves, terapia física manual sob orientação de um profissional de saúde, principalmente um fisioterapeuta, estimular a circulação sanguínea e em alguns casos usar os compressores pneumáticos que são bombas que simulam uma caminhada, que bombeiam o sangue das pernas. Outras medidas gerais, como se manter hidratado, não fumar, tudo isso vai ajudar de forma secundária. Então beber bastante água ao longo do dia, principalmente em lugares quentes, tentar praticar de acordo com a limitação daquela pessoa o máximo de atividade física, se possível usar uma meia de compressão, evitar roupas que são muito apertadas e que apertam nos locais que não deva ser apertado, que garroteiam a circulação já, que há meias de compressão, essas meias têm uma compressão graduada. Então usar roupas apertadas pode dificultar, igual cintos, meias, roupas que podem garrotear a perna e dificultar o fluxo sanguíneo nessas pessoas, pode atrapalhar. Então é muito importante a gente ter uma ampla variedade de medidas para a gente poder proteger essa pessoa. A terapia medicamentosa por si só, dar injeções, dar remédios sozinho não é suficiente. É importante a gente estar ciente também dos sinais e sintomas da trombose, então se a perna dessa pessoa começar a ficar doendo, inchada, vermelha, quente, é importante procurar o auxílio o mais breve possível, fazer exames para entender o que está acontecendo e começar a tratar, se for, se a gente estiver diante de uma trombose, principalmente a pessoa que acompanha, seja um familiar, um enfermeiro ou fisioterapeuta que está acompanhando também, ficar de olho em algum sinal de má circulação e trombose. E aonde que deve estar o seu foco principal e principalmente se proteger? Então para você que não tem nenhuma dessas doenças e está aqui com a gente no canal, te convido a conhecer diversos outros vídeos aí que a gente tem de forma gratuita para te ajudar a cuidar da sua circulação. Na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito com 10 dicas práticas para te ajudar a combater a má circulação e proteger as suas veias. E na descrição desse vídeo também tem o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado, aonde você vai estar próximo de mim, da minha equipe. Nós temos grupos privados no WhatsApp, aonde a gente tira dúvidas, troca ideias, dá dicas para vocês de como combater a má circulação, enfim. Para conhecer o nosso programa avançado, caso faça sentido para você, é só ir na descrição desse vídeo e procurar pelo link o SOS Má Circulação e Trombose. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e deixar um comentário. Quero saber o seu nome, de qual estado você está falando. Conta para mim se você tem algumas dessas doenças, esclerose, se você conhece alguém que tenha, se você já teve trombose. Enfim, deixa para mim um comentário a sua dificuldade, talvez a sua pergunta vai ser a próxima, a ser selecionada pelo nosso time, para a gente poder trazer a resposta em vídeo. Então, deixa um comentário para mim, para eu entender o que está passando aí do outro lado da tela, trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!